Na TV Uai é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV Uai. Na manhã de terça-feira, dia 27 de agosto, a Prefeitura Municipal de Ubar realizou um café da manhã na comunidade de ligação para apresentar o projeto de revitalização do imóvel e do conjunto ferroviário, além da praça local. Participaram do café da manhã moradores da ligação, secretários municipais e membros do Conselho do Patrimônio Cultural. E agora ao meu lado, o secretário de obras, João Gomes. João, a gente já esteve aqui uma vez acompanhando as obras, foi a terraplanagem e o calçamento. Queria que você falasse agora os próximos passos dessa revitalização aqui da praça na ligação. Olha, primeiramente, igual o prefeito disse, foi feito o trabalho do entorno, que é a drenagem pluvial, o calçamento para diminuir a poeira que tinha muito, buraco, questão da água de chuva e da estrutura do espaço. Agora, nesse momento, a Prefeitura agora, a Secretaria de Obras, está desenvolvendo o seguinte, que é a preparação do terreno para a construção do espaço de reunião, de eventos, que aqui vai ser, vai se tornar, se Deus quiser, para a comunidade. E o resgate da praça Antônio de Estanziola. Então, nós estamos regularizando, limpando e regularizando toda a área, está certo? Que ela vai ser toda pavimentada com aqueles bloquetinhos lá da beira-rio. E depois, a instalação de iluminação pública, estamos descobrindo e tomando alguns detalhes de recuperação, de revitalização, de restauração do complexo ferroviário. Que é nesse trecho aqui que nós descobrimos o trilho, para as pessoas verem como é que é uma estrada ferroviária, né? Que o pessoal de hoje não sabe, só vê na televisão ou na internet. E começamos a restaurar os dois prédios ferroviários, para transformá-los em equipamentos que a comunidade possa usar, que a comunidade possa usufruir de maneira que melhore a qualidade de vida delas. E que, como o Miguel disse, é que aqui com certeza será um ponto de encontro, um ponto turístico, um ponto de atração das pessoas. Que é que no final do dia, ou no final da semana, as pessoas venham para cá, a meninada vai ter o playground, os adultos vão ter um barzinho, bebem uma água, tomam um lanche, entendeu? É o nosso sonho, é a nossa vontade, dotar isso aqui, a comunidade de ligação, de maneira que ela seja um ponto de atração de pessoas. E ao meu lado agora, o doutor André, ele que é presidente do Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural, que vai falar para a gente sobre a importância dessa revitalização aqui da ligação, já que é um ponto conhecido da cidade, né? É importante que se tenha em mente que existem dois propósitos fundamentais nessa obra do prefeito Edson Teixeira Filho. Em primeiro lugar, resgatar a memória, resgatar o patrimônio cultural da cidade como um todo, e especialmente da comunidade. Trazer de volta, quem sabe, até o ruído do trem, né? E revitalizando esses prédios, trazer uma autoestima, porque a tradição, a identificação, o sentimento de pertencimento a uma comunidade, também está ligado aos seus acidentes geográficos, especialmente quando eles são monumentos. E isso aqui vai se transformar, efetivamente, além de uma bela área de lazer, vai se transformar num monumento histórico da cidade de Ubar. Importante, conservado, preservado. Como eu falei no meu modestíssimo pronunciamento, olha-se para adiante, mas nós não podemos perder o olhar para o passado. E ao meu lado, a Sandra Jacó, ela que é conselheira do patrimônio cultural, vai falar para a gente também dessa importância da revitalização aqui da Praça da Ligação, desse patrimônio também bem antigo da cidade, que é bom que o pessoal conhece também um pouquinho da história de Ubar. Isso, eu, assim, estou aqui presente como conselheira, mas também apoio totalmente todos os eventos, todos os projetos de revitalização, porque eu acho que conservar a nossa história é importante para o desenvolvimento de uma cidade, né? Para a educação do seu povo, nós conservarmos a nossa história. Então, eu apoio totalmente o projeto, vou acompanhar. Eu acho que vai ser um espaço futuramente recreativo para a cidade, um ponto de passeio, que a cidade hoje precisa disso. Nós temos poucos focos, né, de poucos lugares onde a população possa ir. Então, tem totalmente o meu apoio e estou muito feliz com a realização dessa iniciativa do município. E nessa manhã de terça-feira, nós estamos aqui na Ligação, onde acabou agora há pouco a fala do prefeito sobre o projeto de revitalização, que é importante para essa comunidade. Porque o senhor também falou que, às vezes, as obras no centro precisam ser feitas, mas nos bairros também. É, eu acho que isso é uma visão que todo dirigente de município, e vamos falar, o governador e o presidente da república, nós não podemos concentrar a obra só onde ela é mais interessante do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, onde elas apareçam. Nós temos que colocar obras onde elas sejam realmente necessárias. E aqui a gente vê duas necessidades, né. O primeiro, o resgate de uma história que o UBAR já teve desde o século XIX, né, que nós não podemos deixar de cultuar. A linha férrea, antes da linha férrea, havia rios, né, que eram as ligações para as regiões distantes. Após isso, a linha férrea. Rodovia veio muito depois. Então, nós deixarmos abandonado, como estava aqui, é um desperdício, né, de cultura, um desperdício histórico. Essa é a vontade. Mas nós não poderíamos também simplesmente recuperar dois prédios históricos, bonitos, né, que a gente daria uma conotação, sem recuperar o entorno da praça, sem dar dignidade aos moradores aqui. Então, o primeiro movimento foi esse. Vamos calçar em volta da praça, dotar a região de uma melhoria que seja sentida pela população. A partir daí, nós vamos cuidar da remodelação, da restauração, da recuperação dos prédios e do entorno dos prédios. É o que nós estamos fazendo. Aos poucos, com recursos próprios, sem comprometer as finanças do município. Mas eu creio que está saindo, né, à medida que a gente puder, cada etapa que vai sendo vencida é uma alegria para a gente. E muitas outras virão. Nós queremos trazer para essa região toda essa estrutura que a gente entende que deve ter. E aí, o João citou aqui, nós queremos colocar aqui uma academia de saúde, um local para as crianças poderem brincar também, que é importante, né, remodelar esse campinho de sociedade que tem aqui, que é uma tradição aqui da região também. E, principalmente, dar à comunidade a oportunidade de outros eventos. Nós falamos aqui, a minha ideia é trazer um festival gastronômico para aqui, para ficar uma coisa assim mais íntima, uma coisa diferente de fazer no centro da cidade, né. Eu acredito muito nisso, acredito que nós vamos ter, vamos dizer assim, um retorno muito grande da sociedade com essa remodelação. E após essa remodelação, vai virar um ponto de encontro também das pessoas. Porque aqui na comunidade de ligação, eles já promovem cavalgada e também a coroação que é tradicional aqui. Sim, é festa de Santa Terezinha, nós já participamos de algumas aqui. Com isso, a gente consegue atrair outras pessoas para dar um olhar um pouco diferente para essa região aqui. E, quem sabe, aos poucos, a gente vai ampliando o entorno da ligação. Nós temos bairros novos sendo construídos aqui, já com muitas residências. Esse aqui será também um ponto de apoio desses bairros, tenho certeza absoluta. A pessoa não precisar ir ao centro da cidade para determinadas funções, como participar de um festival, um barzinho, alguma coisa que as pessoas realmente possam desfrutar nos momentos de lazer. É esse o nosso sentido. Prefeito, muito obrigado por falar com a gente. Parabéns por esse projeto que vai revitalizar, vai trazer novas pessoas, novos comércios aqui para a ligação. É, eu agradeço a vocês, né. A gente está sempre divulgando esses nossos eventos, é importante levar isso aí àqueles que não puderam estar aqui. Nesse aprazível café da manhã, que eu acho que foi uma participação muito intensa de várias pessoas, de várias comunidades e, principalmente, né, de pessoas ligadas ao movimento cultural, movimento de preservação da história de UBA, né, e os nossos secretários, os nossos funcionários, que aqui vieram também dar apoio. Muito obrigado a vocês, a imprensa, também por isso. Conversamos, então, com o prefeito de UBA, Edson Teixeira, ele que falou sobre a revitalização aqui da Praça da Ligação, com a imagem de Gerson Pinheiro e Gabriel Duarte, para a TV UBAI. Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em UBA? Por isso, a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em UBA e 80% estão em residências, Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados, e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. O UBA mais forte contra o Aedes. Prefeitura de UBA. Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em UBA e região.